Só aquele salvinho boa, boa, rapaziada, começou mais um vídeo pro canal, mano, aquele raizão sem corte, mano, pra quem não sabe eu comprei outra moto, rapaziada, comprei essa moto aqui, tem a R$150,00 agora, tem a R$160,00, eu já tinha R$160,00 e comprei outra moto igual, entendeu, quase igual, né, só que era R$150,00, motivo pra eu ter comprado a moto é só pra fazer uns vídeos mesmo, entendeu, rapaziada, na verdade eu fiz um vídeo e eu perdi o vídeo quando eu fui fazer um vídeo, eu comprei essa moto, ela veio com os ferros aqui, ela não tava nesse brilho que ela tá, tava com adesiva aqui no tanque tudo riscado, tava com uma barrinha de ferro, não tava assim, só tava com as duas setas, só que essas duas setas aqui é um produto que eu fui pra lavar a moto, tá em R$150,00, entendeu, a coisa que na hora que eu bati a VAP saiu já, a VAP, a moto era num parceiro meu, já tá com a pé de galinha, a pé de galinha é original Honda, entendeu, não é aquela comprada coisa, entendeu, esse de lata foi eu que pus, esse de lata é da minha moto, ela veio com o escape da Polimed feio, eu já abri a traseira aqui, e foi tudo eu que fiz, ó, vou ligar, tá ralado, ó a praca, então pra quem quer ver o vídeo de eu abri na rabeta, mano, tá aqui na descrição aqui no meu Instagram, eu soltei o vídeo lá, estamos com R$360,00, lá no Instagram, mano, a moto tá pelo, rapaz, tem uns pezinhos liguidão aqui, fazer um vídeo de raiz mesmo, sem corte, focando lá pra aquele jeito, sem corte, vamos segurar, vamos ver se sai um grauzinho, vem, ele solta muito vai, então, quero ver vai, encosta, mano encosta a próxima vara, a próxima vara vai, 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 vai Tchau. Vai, mão no chão novo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos passear, vamos passear. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.